O feirão de vendas Brightalp está de volta e promete arrasar os preços. Piso 50x50, vilagem piso forte, R$ 8,90. Imperdível. Porcelanato 60x60, sensitive Fendeliane, R$ 29,90. Barato mesmo. Caixa d'água 500 litros, corte leve, R$ 129. Incrível. Chaleira elétrica, R$ 49,90. Ofertão. Aproveite, é só até sábado. Brightalp, materiais de construção, máquinas e ferramentas. Brightalp.